Carro acutis, ensina a estrada até o céu Estamos aqui no centro de Santa Cruz acompanhando a segunda edição do Holy Wings que nesse ano tem como grande novidade o desfile temático que está acontecendo nas principais ruas da área central Eles estão dando agora a volta em torno da praça Getúlio Vargas e vão seguir novamente para a catedral A atividade iniciou com uma missa, crianças estão fantasiadas de anjos, de santos que elas têm também uma preferência Acompanhe o Portal Gás, acompanhe também as nossas redes sociais, acompanhe também a Rádio Gazeta E também o Jornal Gazeta do Sul que vai trazer mais informações, mais detalhes desse evento